. 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 Vem, inimigo! Vem, Alminha! Vem! Vem, Alminha! Caramba, puta merda, mano! O moleque tava tão bem! Ia pra vigília ontem! Caramba, meu, Marquinho! Aí é ruim, meu! Vou passar mal também! Nossa! Eu vou querer os 3 reais assim mesmo, hein! Muito quente! Tem salada! Que merda, mano! Caramba! Ele tá assim porque tá com o sono vazio, pô! É, pô! Pega, mano! Caramba, Marquinho! Ô, Marquinho, puta, meu! Tem que comer alguma coisa, velho! Se eu não comer, vai ser pior, velho! Agora tem que comer mesmo! Não, se você comer, você passa, mano! Tô falando que tem que fazer uma força! Se ele ficar estômago vazio, vai ser pior, meu! Pior que eu vejo, se esse cara passar mal, já vai embrulhando pra passar mal também! Comer que nem um doido! Caramba! Deixa eu fazer um sanduíche pra ele, mano! Deixa eu montar dela! Que sanduíche? Tem nenhuma fruta aí, não? Tem, pô! Maçã, pera! Maçã, pera!